P.I.A. Plipeques Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais muda que atestou após me ver É um vírus que se pedotou mil fantasias Um simples toque de olhar Piscito tão carente, consequência desta dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Ela esquece a minha solução Então eu chego em casa a pouco de enviagado Vou enfrentar no quarto e não vivo a solidão Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar esta dor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais muda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como em fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente, consequência desta dor Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia empiagado Vou enfrentar um quarto e não vivo a solidão Meu Deus, não! Meu Deus, não! Eu não posso enfrentar esta dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Eu não posso enfrentar esta dor Eu não posso enfrentar esta dor Eu não posso enfrentar esta dor Eu não posso enfrentar esta dor